Com a volta, mesmo que gradual, da recuperação das atividades econômicas após o período de flexibilização e isolamento social, tá aí, ó, mês de dezembro se aproximando, batendo na nossa porta e com ele o 13º salário, pelo menos para uma boa parte da população. Um bom momento para acertar as contas e deixar em dia o que for possível. As contas de água, por exemplo, vão poder ser quitadas com condições facilitadas, condições oferecidas pela Embasa, empresa baiana de água e saneamento. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a gerente comercial da Embasa, Thalita Vieira, nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Thalita. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, também. E a todos os ouvintes do Isso é Bahia. Um prazer estar aqui com vocês hoje, viu? Prazer todo nosso. Muito obrigado. Que condições facilitadas são essas, Thalita? Jefferson, a gente está dando início, na verdade, à continuidade, à nossa campanha de recuperação de usuários, trazendo algumas facilidades justamente para que ele consiga regularizar a sua situação com a Embasa. A gente entende, né, naturalmente o processo que todo mundo viveu em relação à pandemia, todas as dificuldades. Muita gente ficou inadimplente não porque quis, mas por uma situação mesmo econômica de todo mundo. E a gente vem trazendo isenção de multijuros, facilidade no pagamento de entrada, tudo o que o usuário precisar para regularizar essa situação, a Embasa está flexibilizando. Ele pode fazer simulações nos nossos canais de atendimento e conseguir encontrar a melhor forma de regularizar. Maravilha. Agora, deixa eu te perguntar, houve também uma flexibilização da Embasa diante dessa inadimplência, ou seja, dessa dificuldade de muitos consumidores de honrarem o pagamento das contas na decisão, assim, de não cortar a água desses consumidores? Sim, sim, sim. A gente suspendeu o corte de abastecimento em meados de junho, se eu não me engano. Não, mentira, em março. Assim que começou a pandemia, a gente suspendeu o corte de abastecimento. E nesse processo de retomada, aos pouquinhos, também a gente está retornando as notificações. Mas tem um prazo de tolerância? Vamos imaginar que desde março, ou enfim, por conta dessa pandemia, o consumidor esteja com dificuldade para pagar suas contas e até agora não pagou. Ele continua recebendo fornecimento normal de água e isso por tempo indeterminado, ou tem um prazo limite para isso? A gente retomou agora as notificações para suspensão de abastecimento, para vir junto com a campanha, porque não adiantava a gente entrar, Jefferson, com toda essa ação de notificação, porque a gente entende o quão é essencial a água nesse processo de prevenção e contenção da proliferação do vírus. Mas, em compensação, a gente precisava dar ao nosso consumidor a possibilidade de pagamento. E por isso que a campanha está sendo tão flexível, para evitar, de qualquer forma, que o usuário fique sem abastecimento. Quais são as condições gerais dessa campanha? Parcelamento em algumas vezes? Desconto de juros e multa? Como é que funciona isso? Isenção, Fernando, de juros e multa. Então, não tem cobrança de juros e multa. A data do pagamento da entrada é flexibilizada também, para uma data que o usuário... Que seja conveniente, né? Para o usuário. A quantidade de parcelas também, a gente está flexibilizando, para que o valor da parcela caiba no bolso do usuário também. Então, todas as facilidades que vocês pensarem, a gente está dispondo para os nossos usuários. E para fazer esse procedimento de ter acesso a esse parcelamento e esses benefícios, pode ser feito pela internet ou precisa ir para um posto de atendimento da Embasa para finalizar a validação? Não, pode ser feito pela agência virtual, né? No nosso site. Então, lá tem, inclusive, a simulação. Pode simular quantas vezes quiser, colocando os valores de entrada lá, testando, até que chegue na condição ideal. Pode fazer também pelo nosso 0800, que é o 0800 0555 195. Então, o usuário liga. Havendo a confirmação de todo o cadastro do usuário, a gente prossegue efetiva, em linha mesmo, a esse parcelamento. Assim como para aqueles usuários que preferem o atendimento presencial, os postos e saques já retomaram a atividade. Então, é só fazer o agendamento pelo saque digital. Você tem um tamanho dessa inadimplência, Thalita? Inadimplência provocada pela pandemia, a quantidade de consumidores que deixaram de pagar suas contas? E também a quantidade desses consumidores que já estão aderindo a essas condições facilitadas da Embasa? Temos sim, Jefferson. A gente teve um incremento de cerca de 200 mil usuários inadimplentes nesse período da pandemia. Então, foi um aumento significativo. Mas, em compensação, só agora no primeiro mês de campanha, a gente já teve adesão de quase 35 mil. Tá certo. Então, pode ser pelo Embasa Virtual, não é isso? Isso, a agência virtual da Embasa, que aí pode pesquisar no Google, a agência virtual, que ela é logo a primeira. E o nosso 0800 0555 195, postos e saques também em todo o estado, que já voltaram a operar. 0800, repete pra gente. 0800 0555 195. Maravilha. Muito obrigado, Thalita Vieira, gerente comercial da Embasa, dando esse alento a mais aí para os consumidores com dificuldade de honrar suas dívidas com a empresa. Muito obrigado por participar junto conosco aqui. Seja sempre bem-vinda. Até uma próxima, Thalita. Nós é que agradecemos, Jefferson. Obrigada também, Fernando. Estamos aqui sempre, para o que precisarem. Tá bom? Certo. Obrigada. Valeu. Agora, 8h40 na Tarde FM. Tarde FM.